Como é que a gente faz para ver um show da Broadway pagando menos, pagando a metade do preço do You Know? I'm Teacher Barbara e esse é o July New York, segunda temporada, second season, o programa Cool Tips, o Cool Tips number one. E Cool Tips quer dizer dicas legais, dicas maneiras. E esse programa especificamente eu vou fazer em português para que todos os alunos possam participar e entender as dicas. No July New York a gente tem outros programas como o Real Moments, que é para trabalhar o Listening. A gente tem também Phrasal Verbs Expressions. Nesses outros programas você pode praticar o seu Listening, que eu vou falar mais em inglês. Mas no Cool Tips as aulas vão ser dadas em português para que todos os alunos, até o pessoal básico, possam acompanhar e tirar um benefício aí para quando vier a Nova York. E right now, agora eu estou aqui na Times Square. Olha, está rolando ali o jogo da Copa no telão. E eu estou aqui para dar uma dica muito importante. Como a gente faz para comprar tickets mais baratos para ir no show da Broadway? Porque agora o dólar está em alta, tudo muito caro. Como é que você faz para vir para Nova York e assistir um show da Broadway, que é algo muito legal de fazer, sem gastar muito dinheiro, do you know? Bem, bem aqui embaixo onde eu estou, eu vou te mostrar, tem uma cabine, um booth. Em inglês chama de booth. Repeat, booth. B-O-O-T-H, exactly. Ticket booth. Uma cabine de tickets que você compra tickets, ingressos, tickets, ingressos pela metade do preço, half price, aqui na Broadway. Agora tem os detalhes. O primeiro, o number one, tem que ser um ticket para o show do mesmo dia. Então você não pode comprar antecipado. Você tem que chegar hoje para ver o que tem para o dia de hoje. E segundo, você tem que pegar uma fila. Então, tem esses dois detalhes que você tem que pegar a fila e só pode comprar o ticket para o mesmo... Você não vai poder escolher de todas as opções. Então vamos ver? Vamos dar uma olhadinha onde fica a fila. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês onde que fica essa fila e como você faz para comprar. É muito simples. Você chega aqui e você vê essa fila? Está vendo essa fila aqui? O pessoal aqui embaixo. Aqui você entra e tem logo ali no fundo aquele TKTS, tickets. É onde você compra o ticket. E fica bem aqui no meio da Times Square, na 47, na rua 47 com a 7ª avenida. Sim? Isso é muito fácil. Você vem para cá, entra nessa fila, procura aqui a 47 com a 7ª avenida. Olha lá, 7ª avenida com a 47. Inclusive, se você quiser entender mais como é que funciona a geografia aqui de Nova York, acesse o meu canal do YouTube, se você já não estiver lá, o Teacher Barbara Channel, que, no ano passado, eu fiz o July in New York, a primeira temporada. E eu fiz um vídeo, eu fiz um programa explicando como é que funciona a geografia de Nova York, que é muito fácil. As ruas são organizadas por avenidas e ruas, seguindo uma ordem numérica. Então, por exemplo, aqui eu estou na 47 com a 7ª avenida, onde você entra na fila para comprar os tickets pela metade do preço. Eu espero que vocês gostem dessa leção, e eu vejo vocês em outra leção de Júlia de Nova York, 2ª saída. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!